Eu quero agradecer ao irmão Antônio por esse presente maravilhoso que ele me deu É só você para se surpreender com essa tua esposa que belíssima, amigada Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida dela, abençoe a vida de toda a família Não só de você, do Jorge, da esposa dele, do filho dela aqui Que Deus abençoe a todos vocês E muito obrigado, meu irmão Antônio, muito obrigado mesmo Que Jesus te entregou tudo aquilo que você necessitar, meu irmão Eu te agradeço de coração que nós fazemos parte de uma família maravilhosa Amor, eu estou com a caneca Eu amei a caneca, agora eu tenho uma caneca que vem tomando café da manhã lá em casa Com a minha família E todo dia que eu vou ler essa caneca, eu vou lembrar de vocês, tá? Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigado, meu irmão Um abraço e fica com Deus Aniversário é amanhã, mas nós estamos com a memória noiva Agora o Jorge não fala nada, o Jorge só sabe tomar café Não tem problema que o seu bolo vai ficar acordado Aí, ó, aqui, ó, tem o bolo, gente, olha, tem o bolo, aí nós temos bolo Aniversário sem bolo não vale, né? Vamos aqui, ó Olha aqui, ó Isso aqui é pra você, meu irmão Isso aqui é pra você Muito obrigado, viu, filho? Muito obrigado mesmo, você mora mesmo no meu coração agora, viu? Porque essa caneca aqui nunca mais vai sair da minha vida Muito obrigado, meu irmão Um abraço Deus abençoe, muito obrigado